A lógica de tudo é o desamor que chega Se eu vou se organizar e o outro mesmo se entrega Quem vai sair da lama, passou a espécie amada Deitando a lama, não siga a rolaçada Correia só um palhaço, começa a bater forte Quem vira não vencer, hoje é que o rei não tem ação E hoje há do outro, a vida é perda e rada O homem não se importa, a vida é perda e rada E a mulher em crises, quantas vezes chora Na dor de perdi, não há de amor que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma As barba lá do carro, se banha, se campanha E liga pro ouvido, e dá-lhe por desefança E o homem nunca mais, a vida é perda e rada E a mulher se abraça, a mãe do seu ventre E banha aquela roupa, na grava do seu mar E as barba lá do seu ventre E se vai mudar por nós, já dá um monte de velas E a voz sobre o resto do mundo Um perto ou um ovo, a vida é diferente A chora não dá espaço, o povo está presente A chora não tem cheiro, o povo está agora A força da paixão, quem tem que gostar de achar A chora não tem cheiro, o povo está agora Um perto ou um ovo, a vida é diferente A chora não dá espaço, o povo está presente A chora não tem cheiro, o povo está agora A força da paixão, quem tem que gostar de achar A força da paixão, quem tem que gostar de achar A força da paixão, quem tem que gostar de achar A força da paixão, quem tem que gostar de achar Eita, aqui na camarela, você deve ter surpresa, papai Alô, Magdal, meu parceiro, olha o Magdal aí, história A força da paixão, quem tem que gostar de achar